Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué. Eu sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. Eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tá bom? E hoje eu vim fazer um vídeo de Abrindo Caixa, da semana 37, que é a primeira semana do Vitrine 10. Que é esse vitrine aqui, Vitrine das Crianças, né? E é a vitrine semana 37 do Vitrine 10, tá bom? Eu vou começar pelas vitrines de bolso que eu pedi. Veio a vitrine de bolso. Veio uma VP. E veio também três vitrines que eu pedi na minha caixa. Três vitrines novas, da vitrine 11. Eu vou começar dessa vez agora com um pedido semanal, o brinde semanal. Esse milkshake, com um pedido mínimo, toda consultora conquista esse milkshake. Esse milkshake é um liquidificador manual, gente. Dá pra você fazer panqueca, dá pra você fazer suco de maracujá, dá pra você fazer achocolatado com leite. Dá pra fazer milkshake. Aqui, ele é formado por essa hélice, pela base. A base vem gravada aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Umas marquinhas que vem gravada na peça já, os ml's. No caso, ele é 500 ml's. Vem formado por uma tampa e uma sobretampa. Aí você fecha a tampa. Depois de fechar a tampa, fecha a sobretampa e mexe assim, ó. Porque o segredo está nessa hélice, tá bom? Esse aqui está a pronta entrega. Eu também, com o pedido mínimo, era o milkshake. E com o pedido de 629, eu conquistaria essa refri box de 2,1 litro. Se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Nem é mais o papelzinho. Ele cabe perfeitamente queijo e presunto, gente, aqui. E esse aqui já está vendido, certo? Pra minha cliente G.A.M. E também, com o pedido de 629, também ganha essa maxi caixa de 2,5 litros. Ela vai ao freezer. Por isso, ela é, ó, maleável. Ok? E cabe direitinho aqui a grade daquela caixa de 10 litros. Cabe direitinho aqui pra quem quiser colocar a grade, pra colocar coentro, alface, ou então alguma fruta, pra não ficar em contato com a fruta. Algum líquido que venha soltar, né? Pronto. Então, esses foram os brindes. E os pedidos foram uma garrafa, uma eco de 2 litros. Eu não lembro nem de quem foi, gente. Duas ecos, na verdade. Eu tive venda de duas ecos. E foi lançado pra mim uma... Como é que eu digo a vocês aqui? A minha líder lançou pra equipe, né? Quem conseguisse vender 20 funis. E, gente, eu consegui bater a merda. Eu consegui, através do meu grupo de vendas, das minhas amigas... Deixa eu pegar aqui. Do meu grupo de vendas, eu consegui vender 20 funis. Eu pedi, na verdade, 22. Um pra mim e outro pra ficar pronta entrega. Porque, normalmente, quando é um lançamento assim, normalmente esgota pra última semana. Aí vai que alguém queira depois e não tem. Tá aqui o funil, olha. Lindo demais. Ele é brilhante por dentro e é fosco por fora. Muito lindo, gente. Eu quero agradecer demais as minhas clientes, as meninas, que... Quando eu lancei isso no grupo, gente, quase todas compraram, viu? E eu quero agradecer a elas demais por isso. Então, vamos lá. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove... Vinte... Vinte... Vinte e um... Vinte e dois... Meninas, muito obrigada, viu? Vocês são demais mesmo. É... Eu tive venda dessas... Refri Lime... Essa de um litro... Ela só vai ao refrigerador, viu, gente? E essa daqui de um litro e meio. Tava numa promoção. Comprando uma, a outra saía por dez reais, se eu não me engano. Aí, minha cliente, Marizinha, pediu as duas. A minha cliente, Marizinha, também pediu esse... Refri Box... Refri Box... Não... Visual Box... Eu gosto de guardar no meu as... Clubes Sociais... As... As bolachas... Clubes Sociais... Clube Social... A minha cliente, Gabriela... Comprou esse porta-tampas. Ela perguntou quantas tampas cabiam. Aí, eu fui lá ver lá no meu porta-tampas... Tinha onze tampas, mas... É porque tinha umas que eram de micro-ondas. Aí, tem a válvula, ela é mais larga ainda. Mas, uma pessoa colocou dezessete tampas, gente, aqui, viu? Então, ela pediu esse porta-tampas, a cliente, Gabriela. E, Sandra, me pediu essa tigela lótus. Gente, é muito linda e é muito grande. Eu não imaginava que ela era tão grande. Muito linda. Sandra, leva já, viu, Sandra? O seu pedido. Eu tive, também, venda de um escorredor. Gente, ela dá pra lavar fruta, dá pra... Eu acho que dá pra escorrer macarrão. Dá pra... Até o arroz, eu acho que dá, também. Da minha cliente, Elisângela. Elisângela pediu esse e um funil. E esse outro aqui é meu. Certo? De brinde, eu pedi duas tigelas maravilhosas. Pedi cinco espremedores de cítricos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pedi duas colheres medidores de café. Pedi três pegadores de petiscos. Um, dois, três. Pedi dois separadores de gema. Pedi uma pá para cereal. E três fazinhas para pate. Nessa vitrine, gente, foi... Nessa primeira semana, foi... É... Nos dado a oportunidade, também, de pegar o PDA antecipado. Porque a gente só pega o PDA antecipado na segunda semana. Mas, nessa semana, foi nos permitido isso. E quem pedisse pedido na primeira semana, ainda ganharia, além do PDA, ainda ganharia duas peças. Uma de um litro e uma de 650 ml. Certo? Então, essas foram as duas que vieram a mais. E o PDA é formado por duas de um litro. Eu acabei de fazer um vídeo sobre o PDA. E eu postei... Vou postar... Antes desse. Amanhã, só, que eu vou postar esse vídeo aqui. Duas de 110. Elas são freezer time. Por que freezer time? Porque elas podem ir por freezer e tem o time de tempo. Porque aqui tem a marcação dos meses e das semanas. Aí, você pode acompanhar em que mês e em qual semana que você congelou aquela comida. Duas de 110. Duas de 300 ml. Duas de 650 ml. Todas vão para o freezer, viu, gente? Uma de 3,1 litro. Ela é bem grande, viu? E o porta tudo de 10 litros. Essa é a única que não é freezer time. Por isso que também a cor da tampa dela é um pouquinho diferente dessas aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é um pouquinho diferente. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu quero mandar um beijo para as amigas da Tapaué. Hashtag o grupo Amigas... Hashtag Amigas da Tapaué. Que é um grupo que eu faço parte, como eu já falei nos outros vídeos. E se você for lá no YouTube e colocar hashtag Amigas da Tapaué, vai aparecer os vídeos de todas nós. Vai aparecer lá. Então, gente, vão lá. Eu também vou deixar linkado aqui nesse vídeo o canal delas, tá bom? Quem quiser dar uma passadinha lá, dar uma focinha, nós agradecemos, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. O vídeo de Abril Caixa da Semana 37. E eu quero agradecer a todas as meninas do meu grupo de venda, gente. Muitíssimo obrigada. Vocês que fazem tudo isso acontecer, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.